Fala galera seja bem vindo a mais um vídeo Hoje nosso passeio é no sítio Panelas de Acopiara Se inscreva e deixa o like Canal Top Sertão na área Hoje nosso passeio é aqui no sítio Panelas de Acopiara Estamos saindo aqui né Estamos saindo aqui na pista Logo a frente ali começa o sítio Panelas Vamos seguir nosso passeio aí Gostou do vídeo já sabe Deixa o likezão para nós Show, vamos para cima aqui Sítio Panelas Dando seguimento ao nosso passeio Diretamente dos sítios né Sertão Logo a frente ali do lado esquerdo Vocês acompanham uma bela fazenda né Que é o início do sítio né Do lado direito aí vocês acompanham um bom açude né Aqui do sítio Panelas Sítio Panelas fica pertinho aqui de Acopiara galera Próximo aqui da cidade Um bom acesso né Só asfalto Vamos seguir nosso passeio aí Acompanha aí galera Ora galera Estamos aqui no sítio Panelas de Acopiara Top sertão mais um passeio Estamos saindo aqui do sertãozão Olha aí galera como é que está a nossa cidade de Zona Copiara Está chovendo aqui está com uns três dias Está molhado O tempo está nublado Está bonito Parece que vem chuva Estamos aqui na pegada no sítio Panelas Mais um passeio no sertão Fazendo umas imagens tops aqui diretamente do sertãozão De Acopiara no Ceará Essa casa logo à frente aí galera É da casa do nosso amigo Chico do Zeca Bastante conhecido aqui na cidade de Acopiara O homem que faz os forrozão aqui na região Show de bola Vamos seguir Esse lado aqui tem umas casas aqui Direto do sítio Panelas tem Acopiara Olha aí galera Essa parte aqui galera Fica a quadra do Chico do Zeca Conhecido demais aqui na cidade de Acopiara Você que morou aqui Conhece aqui o sítio Panelas Está fora da cidade Mata saudadeira até Topo sertão Mais uma pegada aqui no sítio Panelas de Acopiara Mais uma pegada direto do sítio né Como eu sempre falo Que nós valorizamos o sertão Valorizamos os sítios né Dia nublado Clima suave aqui em Acopiara Olha aí galera Vocês conhecem aqui ó Sítio Panelas de Acopiara Aqui é a residência do nosso amigo Chico do Zeca Bastante conhecido aqui na região Vamos seguir nosso parceiro aqui Gostou do vídeo? Já deixa o like Compartilha aí com os amigos Vamos seguir na pegada top sertão Música 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 Essa parte aqui galera Fica o clube mangueirão Daqui a pouco vou estar fazendo uma imagem melhor aí pra vocês Sigam aí acompanhando essas belas imagens aí do sertão Logo em cima ali você vê mais uns casos ali em cima Vamos seguindo mostrando aqui as imagens da pista né Daqui a pouco vamos entrar em outra parte ali do sítio Diretamente do sítio Panelas de Acopiara Vamos seguindo Acompanha aí Música 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 Bora galera Dando seguimento aqui nosso passeio Estamos aqui no clube mangueirão de Acopiara Muito conhecido também Ó aqui tem um campo de futebol Onde ele faz uns torneios aqui Nosso amigo Lucas Estamos aqui no sítio Panela mostrando Olha aí ó Aqui é o clube mangueirão Faz uns forró grande aqui também Mais uma pegada top sertão Aqui ó Onde ele faz uns torneios bons aqui O campo aqui Lugar bastante agradável aqui Nosso amigo Lucas Faz uns forrózão aqui de vez em quando Acopiara Ceará Mais uma pegada top sertão Mostrando aqui o clube mangueirão Mais um clube aqui do sítio Panelas Aqui é top galera Sertãozão né De Acopiara Mais uma pegada top sertão Deixa o like aí no vídeo Vamos aqui na pegada Mais uma pegada top aqui Pra vocês Hoje todo o vídeo Já não esquece Deixa o like Deixa o like e compartilha aí Com os amigos Tudo de verdade Vamos seguir nosso parceiro Cinto Panelas e Acopiara Música bora galera estamos no segmento aqui no seito panelas estamos na última parte aqui e tem mais umas casas do lado aqui diretamente do seito panelas mais um passeio top aqui pra vocês a galera que está morando fora gosta desse tipo de vídeo acompanha galera vocês conhecem esse sítio aqui ó sítio panelas já copiaram mais uma pegada top certão direto do sítio panelas galera que está fora já morou aqui conhece deixa nos comentários aí galera mais uma pegada top aqui direto do sertão o sertãozão está moiado chuva olha aí galera vocês conhecem o sítio nos comentários aí para nós deixa o like compartilha mais uma pegada direto do sertão copiaram a ceará sítio panelas olha aí galera você que sente saudade do sertão estamos trazendo mais um vídeo top pra vocês aí ó olha aí